Minha irmã trabalhou 12 horas para descansar. Veio um rapaz lá para cá tirando racha, bebo na caminhonete, jogou ela muito longe, entendeu? Ela e minha sobrinha. O desabafo de dor e revolta é de quem perdeu a irmã num acidente grave. Já a sobrinha de Leomarque Souza passou por uma cirurgia e o estado de saúde é delicado. Mãe e filha voltavam do trabalho quando foram atingidas por uma caminhonete desgovernada. Luciana Souza Gomes, de 35 anos, que pilotava a moto, morreu na hora. Emily Caroline de Souza, de 17, que estava na garupa, foi socorrida com ferimentos graves. Estas imagens mostram o exato momento do acidente. A moto onde estavam as duas para no sinaleiro. Uma caminhonete que vinha logo atrás desvia e fura o sinal vermelho. Uma outra em alta velocidade vem logo atrás e acerta as vítimas em cheio. Em uma outra imagem, as duas caminhonetes aparecem uma esquina antes, acelerando bastante. Existe a suspeita que os motoristas estavam promovendo um racha. O acidente aconteceu neste cruzamento da Avenida Rio Verde com Dona Maria Cardoso entre Aparecida e Goiânia. Luciana, que era vigilante, e Emily, que trabalha como fiscal de loja, com o impacto, foram arremessadas por cerca de 80 metros. Aqui no local do acidente, ainda é possível ver as marcas da frenagem da caminhonete, que só parou depois que bateu neste poste. Testemunhas disseram que o motorista estava visivelmente embriagado. Inclusive, você esteve aqui na hora do acidente e viu como ele estava, né? Bebo, cambaleando, tonto demais. E a gente pulou para socorrer a menina que estava no chão, muito ferida. E ela estava gritando, agonizada, de dor. E aí a gente reuniu para pegar ele, na hora a gente tentou segurar ele aí até a polícia chegar, entendeu? Aí a polícia chegou, aí a gente afastou, viu? O que ele falava? Ele falava que o cara não estava nem dando conta de conversar, de tão bêbado que estava, embriagado. Rodolfo Cristo, de 33 anos, se negou a fazer o teste do bafômetro. Mas este exame feito no IML comprovou que ele estava bêbado. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Trânsito. O condutor da caminhonete já foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio doloso, por dólar eventual. Ou seja, ao ingerir bebida alcoólica, assumir a condução da caminhonete, assumiu a produção desse resultado, que seja a morte da Luciana e as lesões corporais na Emile. No local do acidente, ainda é possível encontrar peças da caminhonete. Segundo o irmão e tio de uma das vítimas, as duas sempre voltavam para casa juntas. O trajeto já fazia parte da rotina de Luciana e Emile. O que ninguém esperava era que uma irresponsabilidade poderia abalar toda uma família. Minha irmã trabalhava lá, trabalhava no colégio, trabalhava em dois serviços para obter alguma coisa, cheio de projetos, cheio de sonhos. Vem um, interrompe o sonho dela desse jeito, como esse camarada fez, sem piedade, né? Estava ele e o outro, o outro fugiu e ele ficou, né? Porque não teve como fugir. Eu quero justiça. Eu quero justiça. O que ele fez com a minha irmã, ele tem que pagar. Ele tem que pagar, porque eu acho que a pessoa bebeu, não pode pegar um volante, não. Eu quero justiça.